Um fatista já cansado Quando o passado lembrou Agarrou uma guitarra Não pôde cantar, chorou Entrou, sentou-se e bebeu Um copo de vinho tinto Enquanto que no recinto Uma guitarra gemeu Tantas cantigas sem eu Ouvi tudo menos fado E o cantador desolado Acabou por me dizer Só tenho pena de ser Um fatista já cansado O crê-nome bem nas vistas Conquistei fama ou vações Mas nem a cantar canções De envergonhar os fadistas Cantei fá Nas conquistas da bohémia Que passou Sei quem fui e sei que não sou Um cantador presumido A fadistagem bizarra Ter fé, ter alma, ter graça Para cantar até à morte E falando nesta sorte Abraçou-me a guitarra E se ingiu com a mal amiga Ao lado esquerdo do peito Aquele instrumento eleito A fadistagem antiga Lembrou-se de uma cantiga Que o outro aró celebrizou Mas a emoção embarcou Toda a sua voz amena E o pobre Cheio de pêne Não pode quem tá chorou E o pobre cheio de pêne Não pode quem tá chorou Cheio verde, verde, mal Sacudida e dona Erosa Vindo a mal rompe alta Saí de casa a rosa E o esboçar do seu cheio Traz-se o povo intrigado E a pobre rosa afinal E a biceia ao mercado Que rosa que abrisse Na surmeceira Não tinha a maneira Daquela morena Ligeira, brecha, formosa Parecia uma pena pequena Essa rosa Creio que desde criança Aquele cheio é como cunha A ponto de vizinhança A rosa Por esta alcunha Esta alcunha graciosa De que já ninguém a salva Chamava-lhe malva rosa Que o seu cheio Era de malva E rosa que abrisse Na surmeceira Não tinha a maneira Daquela morena Ligeira, brecha, formosa Parecia uma pena pequena Essa era rosa E rosa que abrisse Na surmeceira Não tinha a maneira Daquela morena Ligeira, brecha, formosa Parecia uma pena pequena Essa rosa Cresce farto e dourado Por esses campos O pão Cresce farto e dourado Por esses campos O pão E há tanto mal espalhado Pelos gestos de cada mão Cresce farto e dourado Por esses campos Por esses campos O pão Cada mão, cada senhor Fazendo gestos à gente Cada mão, cada senhor Fazendo gestos à gente A semente que germina A semente que germina Gesto boa na semeada E transforma cada sile E transforma cada sile Numa cruz menos pesada A semente que germina Gesto boa na semeada A semente que germina E o vento agitou o trigo, o mal me quer desplorou Minhas folhas foram contigo, a sábado em mim ficou Minhas folhas foram contigo, a sábado em mim ficou Gostaria, meu amor, de não mais dizer que deu Mergulhar a minha dor no fundo dos olhos de Deus Mergulhar a minha dor no fundo dos olhos de Deus O indiferença te vi e tive tanta saudade Já não senti por ti, nem amor, nem amizade Já não senti por ti, nem amor, nem amizade Neste quadro que em mim vive e tanto me faz sofrer São saudades que já tive, saudades já não tenho São saudades que já tive, saudades já não tenho O mais profundo descanso O mais sentido da dor O mais profundo descanso O mais sentido da dor É nós gostarmos de alguém Que não quer o nosso amor É nós gostarmos de alguém Que não quer o nosso amor Se há no mundo Tanta gente Que não sabe o que é dor Para quem tudo é felicidade Também há, infelizmente Os que falecem de amor E os que morrem de saudade Se a dor e a saudade andam a par No pranto, na descrença e na tristeza Por que será que a gente há de gostar De alguém que não nos quer e nos despreza Por que será que a gente há de gostar De alguém que não nos quer e nos E nos despreza E o mar e o ser amado É cruel desilusão Amar e não ser amado É cruel desilusão É como andar Naufragar, caminhar, desamparado Perdido na escuridão É como andar, naufragar Caminhar, desamparado Perdido na escuridão Eu sofro como ninguém Do amor, suas paixões Eu sofro como ninguém Do amor, suas paixões Quero-te tanto Tanto, muito bem E só me das relações Quero-te tanto, meu bem E só me das relações Obrigado Obrigado Eu sofro em claves Em claves no rio Que tu olhas com teu machado As tabas do meu caixa Que poda ver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado As tabas do meu caixa Que poda ver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado As a tua vida Fui ter a mesa redonda Beber em mal que que esconda O beijo de mão em mão Fui ter a mesa redonda Beber em mal que que esconda O beijo de mão em mão Para o vinho que mudaste Água pura, fruto agraste Mas a tua vida Para o vinho que mudaste Água pura, fruto agraste Mas a tua vida Mar ou mais Dures e danama Dormi com menos na cama A ti foi a mesma condição Dormi com menos na cama A ti foi a mesma condição Dormi com menos na cama O povo, 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 eu te pertenço Dormi com menos na cama Dormi com menos na cama O povo, 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 eu te pertenço No rio Que tu olhas Com o teu machado As tuas Ambas do meu caixão Quem te defenda Quem cobre o teu chão sagrado Mas a tua Vida Não Pode haver Quem te defenda Quem cobre o teu chão sagrado Mas a tua vida Há tantos tempos fugidos Braços, ventos, mãos do chão Há tantos tempos fugidos Braços, ventos, mãos do chão Davam loiro sem gemidos Às naus do rei Salomão Davam loiro sem gemidos Às naus do rei Salomão Nasceu o templo sagrado Mar amor, pinhal do céu Nasceu o templo sagrado Mar amor, pinhal do céu Como oiro abençoado Que a praia do filho de Deus Como oiro abençoado Que a praia do filho de Deus Que a praia do filho de Deus E o mar fez recuar E o mar fez recuar Com cavalos Que caíram Presos às pedras Do mar Com cavalos Que caíram Presos às pedras Do mar Amarrados lá ficaram Sem poderem mais fugir Amarrados lá ficaram Sem poderem mais fugir Ao amor que lhes ditaram Os olhos do mar Ao amor que lhes ditaram Os olhos do mar Ao fim Naquela rua estreita E sem asfalto Não sei bem quantos anos Já lá vamo Ali no coração Do bairro alto Alguém fez de madeira Um coração E então O pobre coração Em sobressal Só anda a solução De mão a ir Meu bairro alto As mais novas tradições Das fedistas mais bizarras Dos poetas de passado Meu bairro alto Que entrenece os corações Quando choram Quando choram as guitarras Depois dessa guitarra Depois dessa guitarra A solução As mais novas tradições Que entrenece os corações Dos poetas de passado Meu bairro alto Que entrenece os corações Que entrenece os corações Quando choram as guitarras Na voz do lento Meu bairro alto Meu bairro alto Que entrenece os corações Quando choram as guitarras Na voz do lento Nos tempos dos mariabas Nas florestas Fora de portas Mal rompia a estrela dava Toda a gente ia para as hordas Forneve feito à noitinha E um garrafão Veio de estar Guitadas Mesmo velhinhas Porque o Vistão pedia fã E a cidade outrora Era para ver reina dia Em pouco mais de uma hora Vivia as horas de um dia Nas hortas Só nas esferas Os do bairro Não eram heróis Tocados ao faldo de varas E mesmo a unha Pegavam bois Nessas tardes domingueiras Depois do sol se esconder Curtiam-se as babadeiras Mas não valiam cender E no regresso E no regresso das hortas Desafiados A veras E mesmo a unha E no regresso das hortas Para marcar o ar E no regresso das hortas Para marcar o ar E no regresso das hortas 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 Foste por ele vencida Se veste-lhe o teu lugar E se o tempo Na verdade Minha espuma do mar levou E se o tempo na verdade Minha espuma do mar levou Porque não leva-se ao lado O que o teu amor me deixou Porque não leva-se ao lado O que o teu amor me deixou Não procures, não me sigas por favor Mesmo que jures, que é sincero o teu amor Não me convences, pois nada tenho de ti Nesse mundo a que pertences Que é tão diferente do meu Vem ver a rua, pobrezinho onde moro Vem porque não te moro Não tens muito para ver Sei que a tua fica da minha distante Mas esse bairro elegante Onde gostas de viver É tão diferente A tua casa da minha Mas a trapeira velhinha Por nada posso trocar Entre essa gente Estou talvez fora de moda Mas na vida adulta Mas na vida adulta roda Para mim não há lugar Sei que onde moras Só lá vivo a altivez E não deploras Porque até gostas talvez No meu cantinho Roses nem cristais Mas não se vive sozinho Com os ninhos dos beirais Vem ver a rua Pobrezinho onde moro Vem porque não te moro Não tens muito para ver Eu sei que a tua Fica da minha distante Mas esse bairro elegante Onde gostas de viver É tão diferente A tua casa da minha Mas a trapeira velhinha Por nada posso trocar Entre essa gente Estou talvez fora de moda Mas na vida adulta roda Para mim não há lugar É tão diferente A tua casa da minha Mas a trapeira velhinha Mas a trapeira velhinha Por nada posso trocar Entre essa gente Estou talvez fora de moda Mas na vida adulta roda Para mim não há lugar Nunca vem meu campo de vida E fiz nascer E fiz nascer Minhas flores Regadas Regadas Com o meu chorar Esgrava 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 Meus amores Meus amores Tão saudados Tão saudados Como o mar Tão saudade Tão saudade Tão saudade Tão saudade Tão saudade Pois meus amores Tão saudade Mas eu sou Madrugada E minha mais louca chance É fazer de ti meu campo É fazer de terra lavrada Onde nunca se me cansa Nem enroca o meu canto É fazer de terra lavrada Onde nunca se me cansa Nem enrocaça o meu canto Que meu oi Se é o mundo então Estou feliz Estou ao nascer D'água Em fontes Que eram silbados Se o meu amor E que deixem de ter mágoa Estes meus amores Saudades Saudades Que aneel Amor Olhem-se as mãos E que deixem de ter-me Água Estes meus amores Saudades Brincar no passeio Era o meu recreio Era o meu recreio Nos tempos de então Bimbe de xadrez Sem nada nos pés Jogando pião E na vila ao lado Já sem ter-te lá Havia uma adega Onde se saltava Acorda e brincava Sem um pra cabra cega Na rua onde moro Há coisas que adoro Já desde pequenos Quando ia com a vila A Zé foi a filha Para os chafarins Tal como o pregão Daquela garota Vendendo figuinhos De capa rota Na rua onde moro De saudade choro Tempo tão feliz Tudo isto é passado Mas mesmo acabado Na memória fica Na teia velhinha Que de manhãzinha Vende o fava rica E de tarde às vezes Chamando fregueses Com voz meia morta Eu via passando Um homem gritando Ferva-lhe à porta Na rua onde moro Há coisas que adoro Já desde pequenos E que hoje tenho marco De não ir à água Lá aos chafarins Desfile de povo De que a gente gosta Pregão de varina Ou ao viva da costa Na rua onde moro De saudade choro Tempo tão feliz Desfile de povo De que a gente gosta Pregão de varina Ou ao viva da costa Na rua onde moro De saudade choro Tempo tão feliz Ninguém sabe dizer nada A formosa Maria Quintes A casa foi Pailuada Venderam-lhe esta boinha A casa foi Pailuada Venderam-lhe esta boinha Pinta fresca e com gagem E encontrei na moraria A antiga rosa Maria E o Chico do Castel A antiga rosa Maria E o Chico do Castel Foi-lhes falar Já se vê E perguntei-lhes de entrada A mariquinhas coitada Respondeu-me o Chico e Vila Tenho querido saber dela Ninguém sabe dizer nada E então as suas amigas A aglutil A Julião A Inês A aberta Há-me falta Et as outras Mais reparie O Onís A aberta Há-me falta Et as outras Mais reparie Aprendi, olha as cantigas As mais ternas, coitadinhas Formosas como andorinhas Olhos e peitos em braça Que pena tenho da casa Da formosa Mariquinhas Que pena tenho da casa Da formosa Mariquinha E então o Chico apertado com perguntas Explicou-se Na vizinhança zangou-se Fez-lhe um abaixo assinado Na vizinhança zangou-se Fez-lhe um abaixo assinado Dizia que havia fato Ali até madrugada E a pobre foi intimada A sair foi pasta fora E por morar uma penhora A casa foi leiloada E por morar uma penhora A casa foi leiloada O Chico foi ao leilão Na rematou-lhe a guitarra Um espanho, a coxa com barra Um cofre forte e um fogão Como não houve um rumo Porque eram coisas mesquinhas Trouxe um par de chinelinhas Um alvaro e as pepinelas E até Das próprias janelas Venderam-lhe as tabuinhas E até das próprias gelas Venderam-lhe as tabuinhas Aplausos 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 Aplausos